É, senhor. Está chegando a encrenca, hein? É, eu conheço esse cara. Gordinho, viu essa garota aqui? Não, eu não vi nada, não. Não vi, não, né? Porcaria. Como é que você vai? Há quanto tempo, hein? Viu essa garota? Olha aqui, cara, eu não mexo mais com essas coisas. Eu não transo mais drogas. Não quer? Olha aqui, cara, vá chatear o outro e me deixe em paz. Eu já paguei seus tiras na segunda noite. Meus tiras? É, pegue parte daquele dinheiro e vá comprar uma casa para sua mãe. Esse barmim aí parece que não brinca em serviço. Escuta, amigo, você viu essa garota? Eu vi, foi a sua pouca telha. O italiano! Para com essa briga maluca. Você vai quebrar todo o meu bar. Me dá a minha arma aí. Esse cara é doido. O italiano é maluco. Para com isso. Cuidado, seu cretino, seu cretino. Fique calmo. Larga essa arma. Quem mais está afim? Está destruindo a imagem do meu pai. Você nunca vai ser bom, cara. Você nunca vai ser o homem. Espera aí, cara. Você não pode me bater, não. Espera aí. Eu vou te contar uma coisa. Espera um pouco. A garota está lá em cima. É? Ela está lá em cima. Vamos ver. Ela está lá em cima, eu juro. Vamos ver. Sabe, muita gente não gosta que um cara como você venha até aqui meter o nariz onde não é chamado. Tem que ter cuidado ao andar por aí. Alguém pode achar que você é um animal e atirar em você. Você entende o que ele está dizendo, não é? Alguém vai se machucar, com certeza. Dizem que alguém pode se machucar? Você podia ser professor de literatura, só que não entende a nossa língua, entende? Fora. Fora. Essa é a nossa língua. Fora. Acreditem ou não, muita gente aqui em Apalácia gosta de mim. Gostam de mim e eu resolvi que vou ficar por aqui mais um tempo. Também decidi que, se não gostarem, estou me lixando. Ah, é? Então eu vou lixar você. Ai, meu nariz! Sabe, às vezes dois não é o suficiente. Querem chamar mais alguém? Pode deixar. Quebrei a madeira, isso não é bom. Estraguei a madeira para casa. Acho que vou usar as mãos. Meu nariz! Sabe, Raybeck? Parece deliciosa. Tem cheio de omelete. Eu aguentei muita coisa. Só porque o capitão gosta da sua comida. Mas dessa vez ele não estará aqui para salvar a sua pele. É mesmo? Para dar gosto. Gostou? Miserável, o que está fazendo? Isso não é atacar um oficial. Isso é, gente. Isso é, gente. Jogue na cela. Está bom, está bom, está bom. Já chega. Chegou, chegou, chegou. Para trás dos gatos. Ninguém vai para a prisão sem a assinatura do capitão. É isso aí. Levem para o frigorífico. Já. Agora. Vamos. Agora sei com quem é cozinheiro. Briga feito fresco. Saia, Anaí. E dá a mercadoria e as balas. Anda! Faça o que ele está mandando. Vamos sair daqui. Vamos. Está bem. Olha lá ele. Quero que pendure esse idiota num gancho. Você está me ouvindo, Frank? Estou. Eu tenho que acertar umas contas. Vocês venham comigo. Vamos. Pendure ele num gancho. Ele vai fazer uma plástica no bumbum. Vamos. 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 O que é isso? Não! 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 Você sabe que o vídeo é um cara mau! Meus amigos não gostam dele. Seus amigos também não. Vocês entenderam, não é? Estão andando com as pessoas erradas. Que droga! isso é pra você vagabundo não seja um cara ruim porque vai atirar em mim não seja um cara ruim seja um cara bonzinho não você não vai ligar pra 9 o que droga e aí tá lembrado de mim velho é claro você lembra olha só o cabelo dele cresceu mais um pouco porque a coisa cadê a peruca sabe o que eu quero cá fora anda cai fora a grande linha pega 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 para levar tudo cadê a polícia quando você precisa a polícia está jogando dominó eu estou com vontade de sair daqui ainda na tua casa agora você ficou na vontade falta um outro irmão vamos vamos lá herói eu atiro na maior qual é a tua a minha bom vocês são só em quatro e aí só tem uma bala sabia pega ele pega ele mano pega esse cara pega ele mano pega esse otário pega acaba com ele levanta levanta do chão mata ele eu vou arrancar o teu coração ah é então vem logo anda vem cortar o meu coração vem vem otário é eu já sei o que está pensando o meu é maior do que o seu certo e isso não é justo eu vou jogar fora tá certo será que você vai querer virar uma vítima como eles vem vem eu vou te ferrar ah ainda não é justo tudo bem tudo bem que tal assim de joelhos está melhor assim vem vem até aqui vem me pegar ah 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 ah